e fala galera do canal aqui é o professor Rogério Silva do canal história para todos vamos mudar o foco do nosso canal para agora disciplina direitos humanos sim 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 professor senhor saiu de atualidades para direitos humanos sim gente então estou ministrando várias aulas aqui nos cursinhos do estado do Pará e agora focando nessa nova área beleza não se esqueçam gente deixe seu like deixa seu comentário deixa sua crítica sendo uma crítica construtiva estarei pronto para ler para comentar um abraço para a galera que tá me seguindo aí por todo o Brasil tá a galera tá perguntando se vai ter a portila sim sim vendi a portila de atualidades agora vai ser direitos humanos já já mostro para vocês Ok galerinha aí tá o o o Instagram do professor prof.underline Rogério Silva toda semana toda semana tem dicas tem mapas mentais sobre direitos humanos você que está estudando para o concurso da PM do Pará ou você que está estudando para outros concursos que tem a direitos humanos beleza essa aula a gente eu digo que é uma das mais importantes do conteúdo beleza ou vamos sem enrolação vamos logo para o conteúdo então aqui nós temos filhos de Deus o item 1 e 1.1 é aula de hoje a teoria geral se você aprende a teoria geral gente você vai aprender a formação histórica a responsabilidade do Estado os direitos humanos na Constituição a política nacional beleza então gente a aula de hoje é muito muito importante né o item 6 é o que mais vem em prova são os tratados são os tratados internacionais é a declaração universal dos direitos humanos é o pacto São José da Costa Rica né entre outros tá gente fora esses dois tratados nós temos aí mais ou menos uns 10 que vem em prova ou seja tu vai ter que ter uma noção uma noção de 12 tratados gente lembrando o objetivo aqui gente não é ensinar todos os direitos humanos pelo amor de Deus aqui não é uma universidade bem que já me falaram que algumas aulas aqui estão sendo melhor do que nas universidades nas faculdades tá nós vamos dar noção de direitos humanos para você aprender quase tudo de direitos humanos você tem que fazer uma universidade verdade aí seis meses um semestre dois semestres tá o item sete gente ele é o item específico do quadro de oficiais tá CFO então para vocês que são soldados até o item 6 ok então primeira coisa a gente que eu que eu coloco sempre nas minhas aulas é você diferenciar os dois editais o lá da banca do Iades e do sebrástico que é o de 2023 ok observe gente que aí você tem no ano de 2020 você tem quatro itens e no ano ano de 2023 você tem seis ou seja aumentou beleza esse item um direitos humanos ele tá aqui no item um de 2023 que a teoria geral os conceitos a terminologia etc direitos é internacionais ele tá distribuído ao longo de todo o edital de 2023 então esse item que ele está aqui por exemplo no item 6 o item 3 e o 2 e 3 do edital passado ele tá contido aqui no item 6 o item 4 saiu praticamente não saiu do edital e aí o que você tem de novidade né você tem que aprofundar afirmação histórica você tem que aprofundar tá inclusive com a aula de direito constitucional é o direitos humanos na CF88 e aqui gente o item praticamente sempre praticamente não que eu falo que é 100% novo né a política nacional de direitos humanos os planos nacionais de direitos humanos lá do governo Fernando Henrique lá no governo Lula beleza beleza então é isso que nós vamos estudar vente embora vente embora é muita viagem gente é muito conteúdo então a gente essa aula vai ser um pouco mais longa tá eu tô te avisando bem densa é muita leitura tá gente você tem que ler ler muito por isso que eu tô disponibilizando a portila aí para um preço camarada para vocês uma portila top 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 inclusive você pode acompanhar as aulas por essa portila beleza depois eu mostro para vocês teoria geral dos direitos humanos conceito terminologia estrutura e fundamentação o grande desafio gente de todo professor é organizar isso na cabecinha de vocês é sistematizar esse conhecimento então tem muito professor de direitos humanos que entra na sala de aula e mistura tudo ele tá dando essa aula aí ele já tá falando de pacto São José ele tá dando essa aula aí ele já tá falando de plano nacional de direitos humanos de programa nacional de direitos humanos e aí fica tudo muito bagunçado aqui eu organizei tudo bonitinho vocês não tem noção a dificuldade que é organizar ser o mais didático possível nessa teoria dos direitos humanos mas vamos lá o desafio foi bom e o resultado foi ainda melhor conceitos observa filho de Deus observa que os conceitos aí gente o slide ele tá no plural não existe um conceito sobre os direitos humanos mas você pode focar aí no centro dignidade humana dignidade da pessoa dignidade do sujeito então todos nós temos que ter dignidade na área da saúde na área da educação nas liberdades na nas várias gerações de direitos que depois eu vou mostrar para vocês esses direitos humanos eles vão ser fortalecidos podemos assim dizer inicialmente de forma bem clara através de os tratados internacionais e esses tratados internacionais e esses tratados internacionais tá aí olha a origem internacional eles serão colocados em prática através das constituições dos estados das constituições dos países esses direitos humanos dentro dos países nós chamamos de direitos fundamentais é quase que um sinônimo quase tá então gente direitos humanos na ordem internacional direitos humanos nessa ordem externa direitos humanos na ordem interna nacional nós chamamos de direitos fundamentais esses direitos humanos não podem ser abstratos não podem ficar somente no plano das ideias não podem ficar somente no plano das ideias esses direitos humanos eles precisam estar escritos em tratados em protocolos em acordos em constituições a partir do momento que eles estão escritos eles estão positivados beleza direitos positivados genericamente falando são aqueles direitos que estão escritos em tratados em protocolos em constituições hoje os direitos humanos estão positivados na ordem internacional na onu na oea no tribunal internacional e esses direitos humanos onde eles estão positivados no brasil professor por exemplo no artigo 5 da constituição de 88 beleza então gente de forma bem superficial o meu papel aqui não é aprofundar aprofundar demais o conteúdo porque senão vocês vão ficar doidos vocês vão se suicidar ai professor nunca vou ser da pm ai meu deus do céu eu vou me jogar na frente do carro de pipoca eu vou assistir o jogo do remo quando ele perdeu para o cuiabá de 5 a 0 eu vou me matar eu sou eu sou os direitos humanos os direitos humanos dentro do país eles são positivados na constituição beleza seguindo terminologia terminologia ali são as palavras usadas os termos e sistemas de palavras que são usados no meio no meio militar no meio jurídico no meio das ciências exatas isso é termino terminologia quando você for da pm você vai ter muito esse termos essa terminologia que apqsl o vagabundo foi sal ai essa vai ser terminou essas serão as terminologias que vocês vão usar até que o filho de vocês de dois anos de idade e aí moleque fica aqui ap aí e aí filho de deus nós temos alguns termos que você tem que diferenciar eles são muito parecidos mas eles não são a mesma coisa quando eu falo de direito do homem eu tô falando de deus eu tô falando do direito natural eu tô falando das leis da natureza que existiam há 300 mil anos antes de cristo é eu tô exagerando é 300 séculos antes de cristo o tempo do gaúga da pedra lascada onde só sobrevivem os mais fortes a lei da natureza beleza quando eu falo em direitos fundamentais são aqueles que estão escritos na constituição que são direitos humanos também tá só que eles estão internalizados estão positivados nas leis nacionais quando eu falo de direitos humanos lá na constituição federal ele trata ele trata direitos humanos vinculado a direitos internacionais então direito do homem antes de existir as leis que nós conhecemos hoje direito fundamental as leis que estão na nossa constituição e direitos humanos são as leis internacionais associados aqueles contextos e isso tá claro na constituição tá aqui olha eu mato a cobre mostra o pau olha aqui gente como aparece direitos humanos na constituição artigo 4 a política federativa do brasil reje-se nas suas relações relações internacionais pelos seguintes princípios e aí um dos princípios são direitos humanos beleza lá no artigo 5 fala dos direitos humanos para eles terem validados para eles serem positivados né eles têm que ser aprovados em cada em cada casa do congresso em dois turnos por três quinto dos votos e aí eles serão equivalentes a emendas constitucionais presta atenção né estarão ali praticamente equiparados à constituição então isso você estuda muito mais com com professor de direito constitucional deixa eu pegar a canetinha aqui você não deve esquecer filho de de deus para o direito internacional para o direitos humanos ter validade no brasil ele tem que passar por esse trâmite dois dois meu deus do céu três dois dois três que rima com xadrez não te esquece dois dois três dois dois três que rima com 33 o pessoal do remo que falou isso quem é de fora do estado não vai estar entendendo nada né porque 33 ai os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa olha aqui gente porque cada casa aqui olha a câmara e o senado é aprovado por isso que dois em dois turnos por três quinto dos votos e aí nós teremos esse direito internacional com poder de emenda constitucional será aprovado através de emenda constitucional aprovado e depois sancionado pelo congresso e depois sancionado pelo presidente da república e estrutura gente toda vez que eu trabalho com estrutura eu tento fazer uma analogia aqui tem um prédio beleza esse prédio nós vamos chamar o prédio dos direitos humanos quem é que sustenta o prédio bora para engenharia para engenharia civil gente qualquer prédio tem que ter as as suas colunas qualquer prédio tem que ter a sua estrutura e a sua base de sustentação ok então nós temos aqui meu deus do céu tá horrível esse desenho nós temos aqui gente a estrutura que segura o prédio é uma duas três quatro resumindo eu chamo isso de plip não te esquece lá atrás nós vimos o 223 para os tratados internacionais serem internalizados no brasil terem validade no brasil deixa eu voltar aqui olha 223 que rima com xadrez e nós temos o plip segundo uma turma me falou que rima com chifre pronto cara tu aprendeu direitos humanos tu é o cara tu é muito inteligente tu já memorizou o 223 e tu já memorizou o plip é só tu lembrar do teu chifre pronto o plip é a estrutura a base a sustentação pretensão beleza plip pretensão liberdade imunidade e poder tá pretensão liberdade a imunidade e poder tá aqui se deus quiser a questão da tua prova tem tudo a ver com a carreira de policiais você que está estudando aí para ser polícia por todo o estado do pará por todo o brasil tá aqui se deus quiser a tua prova a questão da tua prova o que é o direito de pretensão consiste na busca de algo gerando a contrapartida de outrem do dever de prestar o o estado ele tem que prestar esse direito ele tem que prover esse direito é uma obrigação do estado como por exemplo o direito à saúde o direito à educação beleza direito de liberdade é aquele direito gente que o estado ele deve lhe conceder ele deve dar a sua liberdade de escolha onde o estado não pode interferir o estado ele fica só observando você gozar desse direito você enquanto da umbanda e do candomblé você pode manifestar sua fé no ambiente público sim e o estado tem que assegurar esse direito ou ao mesmo tempo o estado ele não pode de obrigar a ter uma religião olha você vai ter que ser da umbanda você vai ser vai ter que ser católico você vai ter que ser espírita não eu enquanto indivíduo vai te se acostumando com essa palavrinha tá indivíduo e e é né é a relação entre o estado e o indivíduo o estado muitas das vezes tem que prestar algum direito humano para você mas ao mesmo tempo ele tem que ficar na liberdade dele e em algum em alguns direitos né como a liberdade religiosa direito de imunidade o estado gente ou os agentes do estado eles podem agir da forma que que vem na cabeça não de acordo com a sua própria vontade não isso aqui gente é é um é uma estrutura uma base dos direitos humanos que é para evitar a justamente o autoritarismo a tirania as democracias por qualquer coisa você pode ser preso não o policial pode entrar na sua casa a em qualquer situação em qualquer momento não então você tem mais uma proteção dos seus direitos humanos aqui através dessa estrutura chamada de direito humanidade salvo né tem algumas exceções né em flagrante delito por ordem escrita fundamentada de autoridade judicial ppppp papapá né então aí você entra no direito constitucional né então consiste na autorização dada por uma norma uma determinada pessoa impedindo que outra interfira de qualquer modo então gente você tem o direito à proteção por exemplo a a entrada de agente na sua residência né salvo né em alguns casos direito de poder é aquele direito gente que você tem que solicitar a proteção do estado a proteção jurídica a eu não tenho dinheiro para comprar pagar advogado você tem direito ao advogado mas você não tem dinheiro você tem que ter a defessoria ali do seu lado é uma relação de poder de uma pessoa que exige de exigir determinada sujeição sujeição do estado eu peço eu exijo eu solicito que o estado me respalde o estado ele ele toma conta de mim toma conta de mim meu deus eu sou muito desafinado né então direito de poder é o direito de tomar conta de mim estado né assistência jurídica é o grande exemplo dessa não te esquece plip plip que rima com chifre meu meu deus eu nunca fui chifrudo graças a deus não te preocupa que um dia vai chegar né não te esquece gente vou voltar aqui desde o comecinho estudamos conceitos estudamos terminologia e estudamos estrutura bem organizadinho para você ter tudo isso na sua cabeça eu vou escrever aqui olha estudamos primeiramente o conceito beleza estudamos estrutura está aqui a estrutura meu deus a minha letra aqui no mouse é muito bonita estudamos a terminologia sangue de jesus e agora nós estamos estudando a fundamentação a fundamentação gente nada vem do nada se você tá usando o computador aí o computador surgir para o computador surgir tem que ter um fundamento teórico e alguém que inventou o computador tem que ter o lado científico se um avião ele está voando tem uma teoria que sustenta ele literalmente no ar se você está usando o wi-fi o wi-fi para ele surgir não surgiu do nada então gente todas as ciências tem suas teorias e isso nós chamamos de fundamentar são então os direitos gente tem a sua fundamentação os direitos humanos não poderia ser diferente então aqui nós temos aqui na nossa aula nós temos quatro fundamentações eu acho que uma nem coloquei na portila não lembro exatamente não lembro exatamente se eu coloquei só três ou quatro mas aqui nós temos quatro tá então fundamentação jus naturalista gente eu já falei pra vocês indiretamente aqui dos jus naturalista quando o professor quando o professor meu deus deixa eu apagar isso aqui que eu tenho um toque eu tenho um toque com sujeira no quadro eita toma conta de mim são amores amores que matam tem um toque com sujeira pronto bem aqui olha filho de deus direito do homem o direito do homem é aquele direito divino aquele direito biológico aquele direito lá que o cara já nasce com a vida de cúnio olha aqui olha aqui o que está aparecendo jus naturalista então filho de deus está aqui olha o que diz essa teoria origem superior e universal os direitos humanos eles surgiram antes da criação dos legisladores dos tribunais das constituições dos pactos antes de existir as leis escritas é isso que diz a teoria jus naturalista né está em normas anteriores anteriores decorrente de um conjunto de ideias de origem divina o fruto da razão humana a razão humana gente aquela na origem da humanidade porque daqui a pouco a gente vai observar outro conceito de razão humana para essa teoria para essa corrente os direitos humanos seriam equivalentes aos direitos naturais aqueles direitos que são intrínseco a pessoa ao homem a teoria positivista gente ela já é totalmente diferente ela se opõe aos jus naturalistas eles dizem que para os direitos humanos existir ele tem que estar presente no ordenamento jurídico ele tem que estar no papel ele tem que estar escrito ele tem que estar no tratado a partir do momento que os direitos humanos ele está no tratado está numa constituição ele está escrito esse direito ele é um direito positivado como por exemplo tem um trecho da declaração universal dos direitos humanos considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império olha aqui ó império da lei então os direitos humanos para serem direitos humanos para ter validades para terem validades eles tem que estar respaldado na lei é isso que diz os pensadores positivistas beleza nós temos gente os pensadores os doutrinários aqui moralistas os direitos humanos gente estão acima das leis estão nas leis mas estão além das leis os direitos humanos ele é resultado de conceitos morais de conceitos da sociedade de conceitos contemporâneos então eu sempre falo isso em sala de aula infelizmente infelizmente na década de 70 80 era muito normal o marido bater na esposa um empurrão um tapa e as mulheres aceitavam porque a ética e a moral dessa época era assim infelizmente as mulheres aceitavam ser traídas as mulheres aceitavam salários desiguais era muito comum você chamar o cara de neguinho pretinho piadas racistas no ambiente de trabalho isso gente década de 70 e 80 hoje são assim? essas situações? não hoje graças a Deus nós temos lei Maria da Penha as mulheres estão lutando cada vez mais por direitos iguais na questão salarial hoje o racismo o combate ao racismo ele é muito forte então isso são valores morais éticos que mudam ao longo da história e logicamente ajudam a construir os direitos humanos então está dizendo aí no item 2 os direitos humanos podem ser considerados direitos morais que não aferem sua validade por normas positivadas então não depende somente de normas escritas em leis lá no último item do slide existe um conteúdo ético na fundamentação dos direitos humanos ético moral no que se refere a necessidade de assegurar uma vida digna as pessoas então gente para você ter uma boa vida você tem que ter um bom trabalho para você ter um bom trabalho você precisa ter um bom salário né o salário o trabalho faz parte da dignidade humana faz parte dos direitos humanos né quer ver uma questão bem interessante gente na década de 90 80 era muito comum pegar uma moça do interior para trabalhar em casa de família tem esse tem que ter essa expressão né trabalha onde trabalha em casa de família o que que a família fazia para a moça dava casa e comida e botava numa escola pública pronto não se pagava salário hoje isso é inadmissível né entende-se que a moralidade integra integra perdão o ordenamento jurídico por meio de princípios referindo-se a exigência de justiça da equidade ou de qualquer outra dimensão da moral né a partir do momento que muda a moral e a ética da sociedade gente essa sociedade civil organizada ela vai cobrar outros direitos humanos é bem aqui por exemplo gente você observa hoje jovens né que estão processando o estado europeu até postei aqui no meu instagram falando sobre isso né o tribunal europeu julga caso histórico liderado por jovens isso em 27 de setembro de 2023 eu tô lendo aqui a reportagem tá gente com idade de 11 a 24 anos um grupo processa 38 países e pede ao tribunal europeu de direitos humanos que responsabilize por não reduzir emissões que causa o aquecimento global ou seja aqui é meio ambiente e direitos humanos direitos humanos e bem ambientes siga lá o professor no instagram pra vocês pegarem essas dicas então gente a proteção do meio ambiente não é um novo valor moral década de 80 90 em diante sim então agora esse valor moral ele tá sendo cobrado dentro da área dos direitos humanos antes da década de 70 era impensável isso né gente falar de meio ambiente desenvolvimento sustentável fundamentação racional para essa corrente temos uma visão laica dos direitos humanos temos que ter essa visão não religiosa a vinculação pretendida se dá em relação a razão humana a razão gente é o pensamento racional é o pensamento científico né que nós temos diferentemente dos outros seres vivos de outros seres humanos de outros seres vivos o homem por intermédio de uma reflexão racional procura estabelecer como inerente a condição humana constituirá o fundamento para os direitos humanos então os direitos humanos só pode surgir de uma construção racional esse fundamento ganhou força com o desenvolvimento dos pensamentos iluministas como por exemplo né gente do iluminismo nós temos o teórico Montesquieu o filósofo Montesquieu foi que pensou a questão da divisão dos três poderes legislativo executivo e judiciário e isso acaba evitando o que? o abuso de poder a proteção do cidadão o cidadão ele deixa de ser apenas um súdito o indivíduo deixa de ser um súdito e passa a ser um cidadão com direitos indivíduos cobrando do estado a legislação de direitos humanos né os defensores do fundamento racional compreendem que os direitos humanos tem sua base lançada nesse movimento século XVII principalmente no século XVIII isso nós iremos ver um pouco mais quando a gente for estudar a afirmação histórica dos direitos humanos beleza filho de Deus então não te esquece olha aqui o que que nós estudamos conceito terminologia estrutura e fundamentação tá conceito estrutura terminologia e fundamentação então tu tem que dominar isso gente isso é a base dos direitos humanos né Karel Vazak caraca não sei se eu estou falando certo tá gente eu não sei nem português Vazak a teoria grande intelectual gente vai falar sobre as famílias dos direitos humanos sobre as gerações dos direitos humanos é o que vem muito 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 em prova vamos lá vamos continuar nós já vimos gente conceito terminologia estrutura e fundamentação agora nós vamos ver as características essa parte é bem fácil tá gente bem tranquila e esses essas características muitas delas são praticamente sinônimos né elas se encontram aqui eu vou mostrar logo logo para vocês beleza característica imprescritibilidade imprescritível não prescreve não tem prazo de validade então os nossos direitos humanos ele vai acabar daqui a cinco anos os nossos direitos humanos ele vai acabar daqui a setenta e dois anos não existe isso os direitos humanos não não se perdem né durante um determinado prazo então direitos humanos uma das suas características ele é imprescritível assim como ele é inalienável então tá aí a segunda característica você não pode transferir os seus direitos humanos ah eu tenho o meu direito de religião de praticar a minha religião da forma que eu quiser então eu vou transferir esse direito para o meu filho não existe nem de forma gratuita nem de forma remunerada como tá dizendo aí oneroso né três irrenunciabilidade quase não sai nós não podemos renunciar por exemplo ao direito à vida então entramos em debates aí polêmicos né que acontece aí em vários países do mundo inclusive principalmente com a questão da eutanásia né eu já tô na cama vivendo de forma vegetativa por 22 anos vamos supor Deus que me perdoe e eu não quero mais viver assim mexendo só os olhos ficando com fralda vendo a minha família gastar todo o dinheiro que eles têm eu quero morrer então eu vou eu vou renunciar a vida não não pode de acordo com os com direitos humanos aí não pode agora lembrando né por exemplo o aborto tem alguns casos que o aborto ele é permitido ou seja você já vai logo aprendendo aí gente os direitos humanos ele é absoluto não os direitos humanos não é absoluto ele pode ser relativizado daqui a pouco eu te mostro inviolabilidade impossibilidade de de desrespeito por determinações infraconstitucionais fora da constituição ou por atos das autoridades públicas sobre pena de responsabilidade o estado ele pode violar seus direitos humanos não porque se assim ele fizer ele será responsabilizado pelos tribunais superiores ou até mesmo pelos tribunais internacionais como o TIP como a convenção interamericana como até mesmo pela ONU né tem os sistemas de proteção dos direitos humanos nós teremos uma aula sobre isso tá gente a responsabilidade do estado uma aula bem fácil tá gente uma aula bem tranquila como eu falei para você gente eu julgo que essa primeira aula e a última aula elas são as mais pesadas tá entre aspas as mais difíceis se você aprendeu bacana a primeira e a última você já pode ir para a prova pegar o seu kit boçal um raibã a ponto 40 e o cartão do banco que vai ficar pendurado no seu cordão eu sou polícia vai comprar carro moto jet ski terreno tudo no consignado e não vai dar conta de pagar ai caramba todo mundo endividado então nós temos aqui gente o item 5 que está associado ao item 8 interdependência as várias previsões constitucionais apesar de autônomas possui diversas interseções para atingir sua finalidade que é a proteção dos direitos humanos que é a aplicabilidade dos direitos humanos então o pacto São José da Costa Rica ele tem independência direta e indireta com os direitos humanos que tem direta e indiretamente vinculações com a constituição brasileira com a constituição estadual 6 universalidade os direitos humanos eles tem que abranger abranger todos independentemente de país de raça de pensamento político sexual religioso sei lá então eu sempre falo em sala de aula pense numa universidade porque o nome da universidade é universidade porque todo aquele conhecimento produzido dentro daquele espaço ele tem que ser propagado para todos ele tem que ser universalizado correto? então os direitos humanos eles tem que chegar a todas as pessoas a todos os seres humanos do planeta 7 atuação do poder público efetividade o poder público ele tem que ser efetivo ele tem que garantir os direitos humanos ele tem que garantir mecanismo né de punição para quem não cumprir os direitos humanos beleza? então é interessante às vezes eu estou dando essa aula de direitos humanos e aí o aluno vem poxa professor eu pensava que direitos humanos era somente o direito dos manos é isso que você vê no Datena nesses programas policiais ah o policial foi morto pelo bandido cadê os direitos humanos e visitar a família dele então você vai ver gente que os direitos humanos ele é muito amplo e aí entra um pouco na dificuldade de a gente cercar a questão da prova nós temos direitos humanos na biossegurança na informação nós temos direitos humanos na proteção do meio ambiente olha o quão complexo é o direitos humanos gente tem que ler tem que ler eu sempre falo isso em sala de aula para você passar no concurso da polícia para você passar no concurso da polícia militar do estado do Pará tu tem que ler né no mínimo três vezes a declaração dos direitos humanos e o pacto São José da Costa Rica tá então prometam pra mim tá eu quero te ver na viatura na parte da frente na parte de trás é muito fácil tu entrar eu quero te ver na viatura com raibã bossal dirigindo só com um braço um braço no volante e outro pra fora eu sou polícia ler no mínimo três vezes a declaração universal e o pacto São José da Costa Rica beleza complementaridade os direitos humanos não devem ser interpretados isoladamente mas sim de forma conjunta tá gente praticamente se repetindo ali né com interdependência nove vedação de retrocesso então eu tenho um direito esse direito pode ser diminuído não claro que não né aquisição dos direitos fundamentais não pode ser objeto de um retrocesso ou seja uma vez estabelecido os direitos fundamentais não se admite o retrocesso visando a sua limitação ou diminuição tá lá que nós homens temos direito a paternidade vamos supor cinco dias agora é cinco dias geralmente tem algumas exceções e agora vai retroceder para dois dias não não pode historicidade isso nós vamos ver numa aula específica né só sobre história e direitos humanos os direitos não os direitos são produtos são consequências da evolução histórica então tu tem que saber gente a ideia de direitos humanos lá do século 14 não é a mesma de 1969 os direitos humanos lá em 48 são bem mais simples do que os direitos humanos em 88 na constituição brasileira porque a sociedade vai evoluir e os direitos humanos acaba acompanhando beleza relatividade ou limitabilidade de limites os direitos humanos não são absolutos inclusive aqui nós temos em alguns casos né em algum caso aqui no Brasil a questão do direito à pena de morte então nesse nesse contexto né no caso de guerra o direito à vida ele é deixado de lado né podem ser limitados sempre que houver uma hipótese de colisão entre os direitos fundamentais ou seja o direito que está contido em uma constituição nacional um dos grandes exemplos é a liberdade de expressão você pode falar tudo o que você quer tudo o que você acredita não gente o seu direito termina quando começa do outro então eu aqui no youtube eu posso fazer uma videoaula denegrindo a imagem do negro dizendo que o negro é um ser inferior dizendo que o homossexual não deve existir dizendo que o ser homossexual é uma doença eu não posso fazer isso vai ferir a liberdade de expressão porque eu estou estaria caindo é em alguns crimes previstos no nosso direito fundamental na nossa legislação interna então direitos humanos ele não é absoluto beleza deixa eu ver se está indo tudo certo aqui tá tudo certo vamos seguindo vamos seguindo nossa aula top top né epa o que foi que eu fiz aqui eu fiz Jesus vamos lá teoria dos quatro estados de George Genin Genin que meu Deus do céu sempre me enrola para falar o nome desse cara século 19 a teoria dos quatro estados gente você estuda ela muitas das vezes em aula eu nem nem entro nesse detalhe até mesmo por uma questão de tempo mas é para você entender como é que chega lá o negócio de primeira geração segunda geração e terceira geração dos direitos humanos a teoria dos quatro estados status né status significa o que? posições como está a posição do estado para com o indivíduo do indivíduo para com o estado então aí gente são questões conceituais teóricas aí são teorias da construção jurídica dos direitos humanos que lá na frente né vai interferir diretamente na classificação no fundamento dos direitos humanos então gente é isso aqui às vezes nem aparece em prova tá por isso que na minha aula presencial muitas das vezes eu passo direto por aqui né o que cai em prova gente é a consequência disso tá então teoria passiva o estado impõe regras e nós temos que obedecer como por exemplo pagar impostos um determinado ano da nossa história o estado criou o imposto sobre o carro o ipva e nós aceitamos passivamente beleza negativa o estado devendo se abster o estado ele ele tem algumas limitações os nós temos o direito de lutar né contra o estado o estado pode criar por exemplo três impostos sobre os automóveis não aí nós enquanto indivíduos temos que lutar contra o estado abstenção contra a nossa liberdade sexual contra a nossa liberdade religiosa o estado tem que ficar só vendo tá e protegendo esse direito direito positivo o estado deve prestar o estado deve fazer fazer e acontecer o estado tem que fornecer para nós enquanto sociedade por exemplo o direito de igualdade beleza direitos políticos tá indo na teoria ativa a pessoa pode interferir na vontade do estado como principalmente através do do voto né o poder de petição o poder de plebiscito são os direitos políticos de forma geral beleza então esses são os status essas são as posições essas são as relações entre vou até colocar aqui já até coloquei aqui daqui eu tô vendo a tua carinha de preocupação teoria teoria dos quatro estados são as posições e as relações entre estado e indivíduo como o estado se relaciona com o indivíduo como o indivíduo se relaciona com o estado daqui daqui gente dessa teoria dos quatro estados vai surgir outros conceitos né serão sistematizados serão até mesmo resumidos o direito de defesa o direito de prestação o direito de participação e desses direitos lá por volta de 1979 vai surgir outra teoria entre aspas para substituir essa teoria do status que aí vai surgir primeira geração segunda geração e terceira geração então nós estudamos a teoria dos quatro status para entender onde é que vai surgir essa parada de primeira geração segunda geração e terceira geração que é uma das questões da sua prova você que tá estudando aí para carreiras policiais você vai ver com certeza um dia uma questão sobre isso beleza seguimos aqui foi um dos mapas mentais mais tops que eu consegui fazer na minha vida top top tive um verdadeiro orgasmo intelectual fazendo esses mapas mentais como eu falei para você gente muitos professores que conseguem ministrar aulas bem legais sobre direitos humanos mas eu observo gente todos os professores que eu já trabalhei já observei a falta de organização né a falta de sistematização então eu fico aqui na minha casa aqui no beco do catarro doce no conjunto residencial Deus te chama pensando em como organizar melhor isso para vocês e eu acho que eu consegui vamos lá então gente lembrando a teoria dos quatro status vai acabar aqui primeira geração segunda geração e terceira geração resultado né logicamente de princípios iluministas esses princípios iluministas que estarão presentes onde filho de Deus na revolução francesa liberte guadelite fraternite professor que frescure é esse o que é isso professor tá aqui gente as conquistas dos direitos humanos em vários momentos da história gradativamente esses direitos humanos eles serão positivados gradativamente esses direitos humanos eles serão colocados em textos em constituições em tratados eu já falei isso um milhão de vezes já tá até ficando chato e isso tudo gente você vai observar dentro da constituição brasileira a constituição brasileira é praticamente um ctrl c ctrl v só que aí os redatores da constituição de 88 falam não fica muito feio a gente copiar né parece que quando a gente copia um trabalho do colega no ensino médio no ensino fundamental então bora mudar só umas palavrinhas tá aqui ó artigo 3º constitui objetivos fundamentais da república no Brasil objetivo de direitos humanos aqui no Brasil construir uma sociedade livre justa e solidária solidária então esses são os principais objetivos de nós enquanto estado nação livre justa e solidária tá aqui filho de Deus livre justa e solidária então é a mesma coisa tá liberdade livre igualdade justa fraternidade e solidária são direitos mais difusos mais coletivos a fraternidade a solidariedade então isso foi colocado nos direitos humanos de forma gradativa olha aqui olha século 17 século 18 revolução francesa revolução norte-americana onde aqui o o estado né ele vai ter que ser omisso omisso gente é de não interferir tá não é de virar as costas para os direitos humanos e ele vai ter que deixar nós enquanto cidadãos gozar de determinados direitos políticos e civis são os direitos mais simples né o estado ele vai ter que prover prestar né tem lá o direito de de prestação e defesa né vai ter que deixar os direitos humanos acontecer deixa acontecer naturalmente primeira geração direitos políticos e civis já chegando aqui por volta do século 19 século 20 lembrando teremos primeira guerra mundial segunda guerra mundial esses direitos eles serão muito mais amplificados muito mais expandidos nós enquanto sociedade iremos desejar nesse período ter mais direitos humanos não apenas direitos políticos e civis mais direitos econômicos sociais e até mesmo cultural o cidadão ele tem que ter o direito a lazer ele tem que ter acesso a cultura o governo do estado quando ele faz um festival de teatro onde o ingresso é 100 reais ele tem que ter os ingressos ali a preços populares ou até mesmo gratuito e isso é um direito de segunda geração o estado ele tem que servir ao público beleza direito de terceira geração já é aqui na modernidade século 20 direitos amplos o indivíduo né muitas das vezes é tratado como direito individual que chega para o direito coletivo são vários e vários direitos incluindo eles a autodeterminação dos povos e do meio ambiente então gente cuidado com isso na tua prova eu até coloquei isso no instagram isso é muito muito cobrado em prova gente toda vez que eu vou ministrar algum conteúdo eu faço muita pesquisa são horas são dias são madrugadas muitas madrugadas gente muitas madrugadas estudando e trabalhando para dar o melhor para vocês então eu vi gente todas as provas de PM do Brasil todas as provas de PM do Brasil eu vi de 2018 até 2023 e essa aula aqui ela ela é atemporal ela vai ficar aqui no canal pelos próximos 10 anos então gente eu vejo aqui nas provas da PM até mesmo de policial civil bombeiro militar muitas questões falando sobre isso então muito cuidado quarta geração você tem aqui o direito a informação o direito a tecnologia o direito a biossegurança nós temos direito a ter a tecnologia da vacina do covid-19 nós temos direito a informação por isso que o estado gente ele banca a tv cultura a tv brasil porque isso faz parte dos direitos humanos tá infelizmente às vezes essas tvs estatais elas propagam a ideia do governante atual né o que é muito triste quinta geração nós queremos principalmente depois do 11 de setembro depois da segunda guerra mundial nós queremos a paz então filho de deus o que que vem em prova ele coloca no comando da questão a geração e te pede os direitos beleza o que que ele vai colocar como alternativa incorreta o direitos humanos de primeira geração ele aborda a necessidade do meio ambiente errado o que que tu tem que saber o direito de segunda geração principalmente ele aborda a segunda guerra mundial ONU e tudo mais ele vai tentar implementar na humanidade os direitos econômicos sociais e culturais lembrando lembrando gente que geração classificação dimensão é a mesma coisa tá isso aqui são sinônimos é igual na tua prova ele vai falar direito de terceira dimensão tu vai dizer meu deus do céu e ainda tem o último aqui tá gente que eu já vi em questão de prova como eu falei pra vocês eu vi todas as provas de PM de bombeiro eu vi a prova do concurso da PM Nova York PM Paris e eu já vi descobriram o que família tá família classificação geração é tudo a mesma coisa beleza gênios caminhando aqui para o final mais um mapa mental top top vai ficar gravada essa aula no canal bacana para vocês vocês podem ir voltar quem quiser adquirir a portila para acompanhar essas nossas videoaulas tá gente eu vou gravar gente todo o conteúdo de direitos humanos aqui para vocês tá todos todos os conteúdos estarão aqui para vocês de forma gratuita né quem quiser fortalecer o trabalho do professor é só comprar a portila quem não quiser quem não puder gente mesmo assim as videoaulas ficarão aqui gratuitas para vocês os direitos humanos gente eles têm que ser positivados a nível global a nível regional e a nível local a nível local gente não tá escrito aqui mas saibam a constituição de 88 a nível global essa proteção dos direitos humanos vai ser dado principalmente a partir da criação da ONU em 45 e isso vai ser consolidado pela declaração universal dos direitos humanos em 48 depois nós teremos mais aulas gente exclusivas aqui tá sobre a DUDH e o Pacto São José da Costa Rica e isso foi aperfeiçoado pelo TIP né pelo Tribunal Internacional Penal criado em 98 a nível regional gente nós temos sistema de proteção dos direitos humanos na Europa na África entre outras regiões do mundo aqui pra gente eu fiz o corte e coloquei logicamente o sistema de proteção da América que surgiu a partir da OEA e que foi consolidado a partir de 69 não te esquece disso aqui tá gente não te esquece vai logo te acostumando né com as siglas D U D D meu Deus do céu D H muito difícil escrever com esse mapa D U D H quando? 48 Pacto San José da Costa Rica conhecido também como Convenção Interamericana dos Direitos Humanos Criado quando? em 69 69 pô não tem como te esquecer 69 né ai professor que legal essa aula ai 69 nunca mais eu vou esquecer do José essa piada é nova eu tenho que anotar ou piada sem graça 69 eu nunca mais vou esquecer do José lá dentro do Pacto San José da Costa Rica gente nós temos órgãos né a comissão e a corte cada um com sua função cada um com sua característica nós iremos discutir isso em outra aula tá gente lá na nossa lá na nossa aula quarta ou quinta nós iremos discutir sobre isso né então é só para você ter uma visão uma visão mais ampla do que nós vamos discutir tá e nós temos gente na Constituição Brasileira nós temos o processo processo em que o direito internacional os direitos humanos ele vai ser aceito no direito do país ele vai ser internalizado tá os direitos humanos da DUDH ele vai ter que entrar no país internalizado o Brasil aceitou aceitou então vai ter que vai ter que entrar aqui no Brasil os direitos criados lá no Pacto São José eles vão ter que entrar na Constituição Brasileira esse processo de entrada como diz o Caboclo entre aspas tá gente entrar para dentro esse processo nós chamamos de internalização beleza então aqui gente é um resumo tá é uma síntese do que acontece tá é para para poder esse direito internacional humano ser validado no país muitas das vezes isso aqui nem aparece em prova essa última parte aqui o que tu tem que focar é aqui olha aqui é a tua questão de prova logicamente que esse direito internacional para ele entrar num direito nacional é feito várias e várias negociações o primeiro passo é assinar o presidente assina nós queremos esses direitos humanos lá no nosso país mas eu enquanto presidente não posso decidir sozinho eu tenho que levar essa proposta para o Congresso e aí tu lembras filho de Deus dois dois três isso aprovado pelo Congresso tem várias formas de ser aprovado pelo Congresso vários ritos vários caminhos eu não vou aprofundar aqui gente porque isso é trabalho do direito do direito constitucional do professor de direito constitucional a partir do momento que o direito internacional ele aprovado pela Câmara e pelo Senado as duas casas em dois turnos pelo total de três quintos do voto né esse direito internacional ele vai ser colocado na Constituição sobre o status de emenda constitucional e aí o presidente ratifica isso daqui e aí o país vai ter que ser obrigado a cumprir esse tratado e logicamente o presidente vai criar o decreto além em si vai ser publicitado vai ser colocado em público isso daqui então filho de Deus tá aí tudo aí tudo bonitinho para você arrebentar na sua prova um mapa mental legal tá deixa eu apagar aqui que eu tenho um toque como já falei para vocês eu não escrevo muito no quadro eu gosto de usar o projetor o data show justamente porque a minha letra é muito feia então tá aqui olha mapa mental lindo e maravilhoso os sistemas de proteção dos direitos humanos a nível internacional a nível global regional e aqui dentro do Brasil com a constituição de 88 tá lembrando e repetindo que nós teremos aulas sobre isso daqui ainda tá isso aqui meu amigo dá para sair umas 30 mil questões de prova tanto falando no pacto do São José quanto declaração dos direitos humanos que você promete para mim que você vai ler três vezes no mínimo cada um aqui nós temos 30 artigos aqui nós temos 82 o mais longo é esse aqui tá mas não é difícil tá gente e principalmente gente resolvam exercícios então aqui você tem por exemplo a estrutura da ONU né que faz parte desse sistema de proteção global onde o principal órgão é o Conselho de Segurança né formado por 15 membros mas quem tem o poder de declarar guerra ou não aqui são esses cinco os membros permanentes Estados Unidos Reino Unido França Rússia e China e a ONU gente durante muito tempo ela luta para um para um mundo melhor né e esse projeto aí de um mundo melhor ele está contido num 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 programa num projeto chamado de Agenda 2030 né onde ele prevê 17 objetivos para um planeta melhor e os 193 estados que fazem parte da ONU tem se comprometeram acabar com a pobreza a promover olha que legal a igualdade de gênero a prover a água né a água ela pode aparecer como direito gente até de sexta geração né para termos uma sociedade bacana para ter uma sociedade legal temos que ter a paz olha aqui olha o décimo sexto objetivo da Agenda 2030 da ONU está em qual direito direito de quinta duração então isso pode ser cobrado na sua prova né olha aqui olha redução das desigualdades então o objetivo dos direitos humanos gente é ter uma sociedade melhor é ter a dignidade humana é formar uma sociedade positiva bacana legal e harmônica beleza então é isso filho de Deus nós temos um órgão da ONU tá gente é comissariado especial que trabalha com direitos humanos aqui na 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 América Latina para ver se os direitos humanos está aqui ó está sendo obedecido né praticado autocomissariado da ONU então podemos ficar por aqui né gente quem quiser ajudar no nosso trabalho tá aí a portila completa cinquenta e sete páginas lindas e maravilhosas com muito muito conteúdo mapas mentais e cento e vinte questões gabaritadas tá aí o número tá aí o o Instagram do professor é isso gente eu acho que deu para para trabalhar legal essa teoria geral esses conceitos estruturas dos direitos humanos se você pegou bacana esse assunto gente você vai ter muita tranquilidade com os outros resolva exercício tá gente é muito importante leitura e resolução de exercícios forte abraço aqui é o professor Rogério Silva do canal história para todos logo logo gente daqui a uns sete daqui a uns dez dias e lançar outra videoaula até a próxima fui e aí